O fim de semana no Campo Bom também foi de escolha das candidatas que vão representar o balneário no concurso A Bela da Praia, da Unisul TV. As eleitas, a Amabile e Joelma, revelam as expectativas para o evento. Decidi participar porque eu acho que é uma coisa bem legal, uma coisa que dá oportunidade para várias meninas, né? E estamos aí, estamos na expectativa, vamos ver o que vai dar. A gente fica um pouquinho nervosa, mas agora vamos ver, né? Agora é com o resto do pessoal, eles que decidem. Eu estou participando, eu gosto bastante, participei já no ano passado, agora esse ano de novo. Estou bem confiante. As meninas contam ainda quais são os seus segredos de beleza. Ah, eu gosto de caminhar bastante, malhar, passei por bronzeamento artificial porque eu não gosto de pegar muito sol. Eu malho, vai fazer um ano. Sempre estou tomando suco, comendo fruta, bebendo bastante água, cuidando bastante, dando protetor solar porque o sol está muito forte. Na próxima semana serão escolhidas as representantes da Praia de Jaguaruna. As inscrições para o concurso ainda podem ser feitas através do telefone 3621 3435. A final ocorre no dia 25 de fevereiro. A final ocorre no dia 25 de fevereiro. A final ocorre no dia 25 de fevereiro. A final ocorre no dia 25 de fevereiro.